Oi, oi meus amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Coisa de Fotógrafa. A gente aqui faz tudo pra que você possa viver de fotografia, então já se inscreve aqui no canal e entra lá no coisadefotografa.com pra se inscrever também com o seu e-mail pra receber todas as novidades de artigo novo, curso novo, e-books gratuitos que a gente faz pra vocês fazerem download, palestras, enfim. Não perde, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito bom pra sua fotografia. E esse vídeo aqui eu trouxe um tanto de quinquilharia que eu comprei em Nova York pra poder mostrar pra vocês porque vocês pediram. Eu nem tinha pensado em gravar porque eu não comprei nada assim, tipo câmera, lente. Eu não fui pra comprar essas coisas porque eu fui com um dólar a quatro e uns quebrados. Tava tudo praticamente com o mesmo preço daqui, lá tem que pagar a vista, né? Então não valia muito a pena pra essa última viagem que eu fiz em agosto. Mas eu comprei várias coisas de papelaria, eu tinha gravado na BH Photo e na papelaria, vou deixar aqui nos cards os vídeos. Na verdade, o vídeo da BH tá no IGTV, então vai lá em arroba coisa de fotógrafa pra você poder ver também. E aí eu vou mostrar as coisas que eu comprei de papelaria e de fotografia também. Então eu vou dando uma média de preço, o que eu não falar aqui no vídeo eu coloco anotadinho aqui se eu achar depois. O que vocês querem ver primeiro? Inutilidade de papelaria ou de fotografia? Vou mostrar o de fotografia primeiro. Eu uso esse cartão aqui, esse leitor de cartão, não sei se tá dando pra vocês olharem aí direitinho. Eu uso esse leitor de cartão de memória, tem os plugzinhos aqui pra cartão de memória SD, CF, então é esse que eu uso. Ele é da Kingston e eu já tinha um que eu comprei aqui no Brasil mesmo, acho que eu tinha comprado, sei lá, no Mercado Livre. Então tem coisas que eu comprei lá que eu só achei lá e tem coisa que eu comprei aqui de uma vez e comprei mais um lá porque tava mais em conta, enfim. E era mais fácil, não precisa pagar frete, então às vezes o preço fica igual, mas não tem frete, não demora pra receber, enfim. Foi 17 dólares, tá? Eu uso muito esse cartão há mais de 5 anos e ele é bem bom. Comprei, eu tô sem o carregador aqui, mas eu comprei essas pilhas da Enelup pra usar no flash. Muita gente me recomendava, falava que era boa e tal. São essas pilhazinhas aqui, é da Panasonic, não sei se vocês tão conseguindo ver aí, tem que ficar igual uma blogueira aqui, botar a mão na frente. E eu comprei o jogo de 4, porque eu sempre gosto de ter muita pilha, porque eu fotografo bastante festa infantil, então é importante pra mim ter bastante pilha. Então eu comprei o jogo de 4 sem o carregador e o jogo de 4 com o carregador. Então são 8 pilhas mais o carregador. Com o carregador foi 26 dólares e sem só a pilha foi 16 dólares. Tem que ver o dólar de quando você tá vendo, tem que olhar o site. Mas pelo menos o site da BH era super tabelado, tá? Então se você entra em, acho que é bhfoto.com, alguma coisa assim, você digita lá o que você quer, o que você tá procurando e aparece. Aí quando você chega na loja, é o mesmo preço. Eu achei que fosse ter alguma diferença, mas não, tudo igual mesmo. Comprei essas caixinhas pra cartão de memória, eu uso muito, eu já tinha essa. E aí lá na loja eu consegui comprar a de compact flash também, que aí os cartões de memória ficam assim, tá vendo? Essa verdinha é pros compact flashes, aí eu boto eles organizadinhos aqui, comprei mais de uma. E tem essa aqui pequenininha também, de SD. É dessa marca aqui, Hugard. Ela é bem boa, tem algumas coisas deles, inclusive essa caixinha. Comprei lá na viagem, capa de chuva pra câmera. Porque sou supersticiosa, queria ter uma capa de chuva. Pra evitar chuva em algum trabalho meu. Não, tô brincando, eu já queria porque eu faço muita festa ao ar livre, muita festa de dia. Eu, graças a Deus, nunca peguei nenhum trabalho que tivesse chovendo e eu precisasse ficar na chuva. Mas eu acho importante de ter essa capa, se começar a chuviscar e tal. E aí ela é dessa mesma marca, Hugard. E aí eu comprei duas capas, quatro capas na verdade. Duas pra câmera e duas pra câmera com flash. Essa aqui é pra colocar a câmera assim. Aí a lente fica pra cá ou assim. Nunca usei ainda, espero não usar. Comprei mesmo pra ter. Pra usar com o flash, ela tem uma terceira partezinha. Que é assim. Aí ela fica com o flash aqui, a lente pra cá ou pra cá. Inutilidades boas de ter. R$7,50 a pra câmera e R$7,95 a pra câmera e flash. E uma coisa também legal, se vocês quiserem procurar, deve ter no Mercado Livre, deve ter em outros sites também. É que ela tem o tamanho da lente. Então aqui é pra uma câmera que vai estar até 40mm, até 70mm. Eu comprei a maiorzinha que eu posso querer usar 85mm. Então eu comprei essa mais compridinha. Compridinha. HD externo, né? Vida de fotógrafo HD externo. Nunca nessa vida é demais. Foi 54 dólares. 54? 54 dólares. Ele é de 1TB da Seagate. Bem bom, eu já usava da Seagate também. Então recomendo. Cheguei lá e comprei. E esse tava mais barato do que o que eu normalmente costumo pagar comprando aqui no Rio. Acho que das coisas de fotografia já foi tudo. Agora é só quinquilharia de papelaria. Que eu gosto pouco também. Muitos carimbos lindos, maravilhosos. Que eu gosto pouco. No vídeo de papelaria vocês conseguiram ver bem a tentação que era o paredão de carimbo que tinha lá. Então tinha muita opção de carimbo. Eu comprei alguns. A média de preço deles era tipo 8 dólares, 10 dólares. Aí tipo o maiorzão era 10, 11 dólares. Os menorzinhos eram 6 dólares, 5 dólares, 7. Aí eu comprei esse aqui que são vários coraçõezões maravilhosos. Deve ter sido uns 10 dólares. Esse aqui, o Welcome Baby. Que é pra quando eu fizer ensaio de recém-nascido ou ensaio de gestante. Eu gosto de carimbar. Comprei esse, yay! Várias inutilidades, gente. E eu não achei barato, tá? Eu não acho que 40 reais, 50 reais em um yay vai fazer muita diferença na minha vida. Mas eu achei muito lindo. E papelaria eu gasto dinheiro mesmo. Comprei esse aqui que eu já queria há um tempo. Eu queria em português, né? Mas eu tava lá fora. Aí eu comprei esse Special Delivery. Que é tipo, entrega especial. Porque eu mando muita coisa pelo correio. Então eu queria um carimbozinho que botasse tipo, chegou. Sua encomenda chegou. Chegou o que você não te esperava. Então eu achei esse Special Delivery. E tem mais um. Que é esse daqui. Que é You Are Incredible Awesome. Você é incrivelmente maravilhoso. Eu gosto de elogiar meus clientes. Aí eu gosto de botar esse carimbinho. Tenho usado bastante esse. Eu comprei todos na Papersource, se eu não me engano. Que foi uma das lojas que eu fiquei mais tempo filmando. Aí tem o nome aqui certinho. Da loja que eu comprei. Foi essa média de preço. Tem vários carimbos que vocês têm me perguntado. Que eu tenho usado nas minhas embalagens. Às vezes eu filmo, né? Nos stories do Coisa de Fotógrafa. Ou no meu também. Vocês têm visto. Que não são esses que eu comprei lá fora. E tem coisa escrita em português também. Eu recebi essa caixa maravilhosa da Carimbos e Limões. Que é uma empresa brasileira de carimbo. E eu recebi várias coisas lindas. Até vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Não foi o que eu comprei lá fora. Mas olha, toda fotografia conta uma história. Aí cada sacolinha dessas tem o pendrive específico, né? A camerazinha aí colecione bons momentos. Tem esse daqui. Eles fizeram a minha logo gigantesca. Olha isso. Então assim, depois conheçam a Carimbos e Limões. Falem pra ele que vocês conheceram através aqui do canal. Que com certeza vai ter coisa legal pra vocês. E essa caixa eles mandaram assim. Só maravilhosidade. E eu fiquei muito feliz. Então eu queria mostrar pra vocês também. Porque tem muito carimbo que eu comprei lá fora. Mas tem muito carimbo que eu já tinha que comprei aqui no Brasil. E recebi esses aqui também. Que é massa? Vamos lá. Eu comprei isso aqui. Que também é muito inútil. Comprei esse coisinho aqui de lettering. Justamente pra fazer essas fotos. Tipo, live hoje. Às vezes eu quero botar alguma coisa pra cliente. Aí ele tem... Ele anda assim, né? Dá pra encaixar as letrinhas. E ele vem esse coisinho aqui pra você destacar as letras. E eu já tava querendo isso há um tempão. Aí lá eu achei. Eu queria esse mais escuro. Eu amei essa moldurinha cinza que tem aqui. Foi um peso danado que eu podia ter comprado aqui? Foi. Mas quando eu olhei isso, eu falei. Eu preciso levar. Como se não existisse aqui no Brasil. Esse coisinho que tá aqui atrás de porta-canetinhas. Eu também comprei lá fora. Isso daqui tem uma loja chamada Rifle Paper Coal. Eu não sei se tô falando certo, se é Rifle Paper Coal. Como é que fala o nome da loja? Mas é a loja responsável pelas estampas mais lindas deste mundo. Que eles fazem essas estampas florais assim, tá vendo? E aí tem agenda desse jeito. Tem planner dessas estampas. É muita coisa linda. E aí eu achei essas pastinhas. E aí eu queria alguma coisinha pra organizar meus contratos. Os que eu boto impresso. Então eu comprei essas pastinhas aqui. Que aí fica organizadinho. Tem esses... Ah, essas etiquetinhas aqui pra você colocar aqui. E escrever do que é cada pastinha, né? Aí vieram seis, eu acho. Duas de cada. Aí eu já tô usando uma dessa e uma dessa. Ah, eu falei pra vocês que eu tava indo na viagem. E eu queria muito comprar cartão de agradecimento pros clientes. E aí eu já sabia que tinha nessas lojas. Eu não achei barato, tá? Foi tipo 14 dólares cada caixinha dessa daqui. 10 dólares, 14, 15, 16. Dependia da estampa e do tamanho. E eu comprei muitas. Tipo, muitas. Assim, eu acabei de arrumar a minha mala. Aí quando eu olhei tinha a sacola com essas caixas. Eu falei... Aonde que eu vou enfiar isso? Pra que que eu comprei tanta caixa? Mas teve uma vez, numa outra viagem, que eu achei esses cartõezinhos. Eu comprei todos os cartões da loja, que eram pequenininhos. Não era tipo esse daqui, não. Era na Argentina, eu acho. Era um peso, dois pesos, sei lá. Era muito barato. Eu comprei todos. Eu me acostumei a sempre ter esses cardezinhos personalizados. Então quando eu fui viajar, eu já tava preparada pra investir nesses aqui. E eu comprei diferentes. Acho que vai ficar legal entregar pra cada cliente de um jeito. Ele já vem o cardezinho e o envelope pra colocar. Aí esse daqui vem escrito thank you. Todos eles vêm escrito obrigado em inglês. Aí eu comprei esse daqui. De card é 14 dólares, 6 e pouco. 14, 12. Então é mais ou menos esse preço. Eu comprei mais de um de cada, mas eu tô mostrando um só, né? Porque esse daqui eu achei muito lindo. E eles têm... Eles são diferentes. Então tipo, tem o cardezinho. Aí você escreve aqui dentro pro cliente. Super fofo. E os envelopes são diferentes também, ó. Amarelo, meio verde, melão, sei lá. Comprei esse. Aí o envelope desse daqui é um verdinho claro. Não sei se dá pra ver. Esse daqui é um bem simples. Só com... Escrito aqui embaixo thank you. E o envelope é prata. Bem bonito também. Normalmente eu não colocava em envelope não. Mas como já vinha e eu queria as cartinhas e não tinha opção sem o envelope. Eu comprei com o envelope mesmo. Comprei também dois coisinhas desse daqui pra testar. É um papelzinho bem grosso. Tá vendo, ó? É um papel bem grossinho. Tipo o do cartão. Porque eu consigo escrever aqui pro cliente sem ter que ser um personalizado. Não precisa ser tudo sempre igual, né? Dá pra eu fazer essa variação. Aí eu comprei um mais clarinho. E um outro mais amarelinho. Que eu achei fofo também. Acabando. Tá acabando. Comprei essa viadagem em forma de lápis. De escrever. Lápis normal, né? Lápis de cor, não. Dessa marca aqui chamada Bando ou Bandô. Que eu acompanho no Instagram. E tinha muita coisa linda dessa marca. E tem várias coisinhas escritas. Em cada lápis tem uma mensagem. Você é maravilhosa. Você é uma super campeã. Você é ouro. Tipo, tudo é escrito em inglês, né? Você faz mágica. Então tem vários recadinhos legais aqui. Mas eu comprei porque eles são lindos. E esse aqui me ganhou. É essa boniteza aqui também. Que é só um... Tipo um checklistzinho. E eu tenho dó de usar, gente. Preciso confessar. Que eu sou aquelas que compram caderninho fofo. E não usa o caderninho fofo. Eu vou acumulando. Eu tenho um monte. Aí dá pra ver que é a prova do crime. Que eu já fiz o checklistzinho de lápis. E eu apaguei. Pra não ter que tirar o papelzinho. Eu juro que eu vou mostrar um dia pra vocês. Acabando o meu bloquinho. Já tava esquecendo de mostrar. Essa lindeza aqui que eu comprei também. Foi 28 dólares na loja da Apple. E tinha na BH Foto também. Isso aqui é um leitor de cartão SD. Pra você plugar no iPhone. Então pra quem tem iPhone. É uma super agilidade. Até pra foto de viagem. Não necessariamente pra editar as fotos de trabalho. No celular. Você pluga o card SD aqui. E pluga no seu celular. E ele aparece. Que o dispositivo... Ele vai te mostrar as fotos, ó. Que tem nesse card. E você pode fazer o download. E ter acesso rapidinho. As fotos já no seu celular. Eu achei que valeu muito a pena. Porque foi 28 dólares. Então com o dólar A4 como eu tava. Deu 112 reais. E na loja da Apple aqui do Brasil. É 250. Então foi uma super economia. E lá na loja você consegue pegar direto. Aqui no Rio eu não tinha achado. Direto na loja. Então tinha que pedir no site. Enfim. Então fica aí a recomendação. Que isso aqui é uma agilidade muito boa. Acho que acabou. E gente. Eu comprei outras quinquilharias assim. Que não são nem de papelaria. Nem pra entrega. Então achei meio nada a ver de mostrar. Comprei coisa aqui pra gravação. Então microfone novo. Cabo novo de gravação. Comprei cartão de memória. Os que eu já usava. Da SanDisk. É verdade. O cartão de memória eu mostrei a caixa. E decidi falar que eu comprei. O SD e o CF lá. Tem duplinha. Aí eu comprei os pacotes que tinham dois. Acho que eu comprei uns quatro de cada. De 32GB. E de 16GB. Que é o que normalmente eu uso. Não tava valendo super a pena. Mas como tava um pouco mais barato do que aqui. E eu já tava precisando. Eu comprei lá. Gente. Acho que é isso. Me conta aqui nos comentários. O que que você gostaria de comprar também. Se você fosse pra alguma viagem. Qual o seu sonho de consumo. Eu espero numa outra viagem. Voltar com dó mais baixo. Pra poder comprar. Lente. Câmera e tal. Mas na verdade. Eu não deixei de comprar. Só por conta do preço. Eu realmente não tava precisando de nenhuma lente. Nenhuma câmera nova. E se o dólar baixar também. Abaixa aqui. Então não necessariamente eu preciso comprar lá fora. Espero que vocês tenham gostado. De ver o que eu comprei. Fiz esse vídeo porque vocês pediram. Não esquece de se enxerir aqui no canal. E deixar alguma recomendação de vídeo. De ideia que vocês querem ver. Acontecendo aqui no Coisa de Fotógrafo. Beleza? Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.